Bom, agora eu vou apresentar a você um ambiente pra você que perdeu a maior mostra de decoração do estado e pra você também que ficou com saudades, né? Que quer rever alguma coisa que te destacou e te chamou atenção. Eu estou aqui na suíte do casal, feito pela arquiteta Fabiane Giestas e vai falar um pouquinho sobre essa proposta bem realista de um ambiente que é muito parecido, né Fabiane, com o que tem hoje no mercado da construção civil. É isso aí, esse ambiente está muito realista, ele está com 20 metros, incluindo o banheiro e o quarto. Então minha proposta foi realmente agradar a maioria dos visitantes, até mesmo pela escolha dos tons, eu escolhi tons neutros. Projeto tem estilo contemporâneo com toques clássicos e apresenta riqueza de detalhes com predominância de tons neutros como off-white, bege e areia. Agora eu vejo aqui que você usou alguns materiais também bem interessantes, né? Uma mistura de materiais. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles, essa composição. Então, eu escolhi o bege prime, que é uma pedra sintética muito parecida com mármore. Eu usei no piso e usei no banheiro também. E no banheiro eu usei com a composição, com material lançamento novo, que é o Caesarstone, rendado. O banheiro segue o mesmo estilo luxuoso do quarto. A arquiteta tirou partido de linhas horizontais e espelhos para dar sensação de amplitude. A luz indireta destaca a nobreza do revestimento. Agora, Fabiane, quais são as soluções, assim, decoração que você usou aqui nesse ambiente da Casa Cor? Então, eu procurei sempre equilibrar o estilo clássico com o contemporâneo. Então, o que tem de clássico aqui? A cabeceira em captonê, a colcha em seda pura. E isso está contrastando com os elementos contemporâneos, que são o lustre de Eurolight, que é inspirado no vestido esvoaçante da Marilyn Monroe, que é bem interessante. As linhas retas, a madeira, o mosaico de onyx. Outra solução é esse painel de marcenaria, que com apenas 15 centímetros de profundidade, eu consegui encaixar a televisão, consegui fazer um nicho para colocar os aparelhos e um revisteiro. A seguir, saiba como encontrar os melhores profissionais e fornecedores no mesmo lugar com a Servimasses do Brasil. E saiba como é possível deixar o seu espaço muito mais valorizado com as obras de arte. Eu volto já já, não saia daí. Você conhece a Estanza Tecnológica? Na Estanza estão os melhores engenheiros e técnicos especializados em automação residencial, home cinema, áudio high-end, áudio profissional e projeção em ultradefinição. Prontos para dar a você ou a sua empresa um atendimento personalizado em todas as etapas do projeto. Um serviço de qualidade integrado a produtos certificados das melhores marcas. Eu convido a você a conhecer mais a Estanza. Acesse o site estanzatecnológica.com.br